Diego e Scarlett vão desbravar as paisagens mais bonitas da região. Quem sabe não surgirá algumas miragens no caminho. Tá rindo por quê, Diego? A gente está muito bem. Ele é muito meu amigo. A Scar, ela é assim. E ela chegou do jeito que eu imaginei. Estava faltando isso aí, um pouquinho mais de emoção. Aí, Ortega. Vai perder pela segunda vez. Você terminou com ela, porque você está muito por cima. Eu não sei quem vai ficar por cima ali, mas você está muito por cima aqui. Relaxa. Agora eu estou bem feliz que você está aqui. Que bom. Bem feliz. E a Esté, está feliz ou triste? A Esté deve estar com a cabeça assim, batendo, latejando. A gente tem muita química, eu disse. Sempre que a gente se viu, a gente acabou se beijando. Sempre acaba rolando. De aparência, eu achei o Paulo da hora. O Paulinho? O Paulinho. Eu gosto de você, né? É? Eu acho que você é da hora. Você ficaria comigo? Eu sim. Deixa eu te dar um beijo, então. Eu não imaginei que a gente ia ficar, não, mas acabei ficando com vontade. A gente tem uma ideia parecida, a gente se gosta e sabia, com o Esté ou sem Esté, que ia acontecer. A Stephanie, se ela ficasse sabendo, eu fico, né, meio assim, apreensivo pelo que ela pode pensar, enfim, porque eu acho que não tem nada demais também. Vamos dar uma lenda lá embaixo. Será que ele não está resenhando? Ele deve ficar dormindo, né? Porque se não, eu resenharia aqui em cima. Quer lá lê? Não. O que você quer? O que eu quero? É. Você vai atender? Não, não. Então vai ajudar. Vai ajudar. Você não quer olhar? Você não vai ajudar. Comei quieto, pelas beiradinhas e tal. A gente estava meio que na escondida. Eu não gosto de causar, né? Boa, garoto. Ninguém nem percebeu nada. O João pegou a atreça. O Otávio tomou nas costas, hein, Otávio. Ele está acordado. Eu sei quem está acordado. Eu sei quem está acordado. Mas foi só pelo que eu te falo até hoje. Então tá bom. Tá. Tá bom. Mas assim, vou respeitar o que você quiser da sua reação, entendeu? Mas assim, eu não tenho nada com ela. Não quero ter nada. É zero. Só foi um beijo. Tá bom. Tá bom. E aí, o que eu posso falar, né? Tô com raiva. Eu não tenho nem o que falar, Nick. Eu não tenho nem o que falar. Acabou, tipo assim, não vou mudar. Não vou mudar tudo, né? Mas eu tô com raiva. E quando eu tô com raiva, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero pedir pra ele tantas vezes pra ele não me fazer de otária. A única coisa que eu pedi pra ele não me fazer de otária, mano. Foi tão difícil arrumar o que alguém tá aqui, dentro. E tipo, quando eu arrumo, é, juro, Diego já é difícil, né? Quando tem merda ainda... Eu fudei otária. A única coisa que eu não queria sair era de otária nesse caralho. Tchau, 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 tchau.